Vocês acham que eu não vou abrir, gente? Eu acho que eu vou abrir. Nossa, acho que... O quê? É o quê? Eu vou abrir sim, vou mostrar pra vocês sim. Eu compartilho tudo com vocês. Eu não vou compartilhar um negócio, que é um negócio. Uma caixa de um negócio desse. Vou compartilhar sim. Alguém segura o telefone aqui pra eu ver. Abre, abre. Não vou mostrar pra vocês. Abre. Abre. Assustou, eu nem mostrei, né, gente? Mas acho que esse já é o, sei lá, o sétimo com o quê que eu recebo. Será que é a mesma pessoa? Eita! Eita como brilha! Eita como brilha! Eu adorei o Mimo, gente, mas eu preciso saber, ele mandou. Tem, deixa eu ver, não tem nem um bilhete. A melhor doutora falou, não, chegou só no seu nome. Tem, não, tem coisa pra trocar se quiser. Ó. Certificado de garantia. É isso. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil.